Marie Hogue, além de ser uma das grandes fotógrafas na Noruega, foi uma figura extremamente importante para os movimentos sufragistas do país. Ela e sua esposa, Bulletberg, usavam seu estúdio de fotografia como um QG para encontros e reuniões dos movimentos sufragistas e fizeram parte da fundação de diversos movimentos pelos direitos das mulheres na Noruega. Em suas fotografias, Marie usava um estilo padrão mais rígido e propositalmente tradicional, mas com os papéis de gênero de seus modelos invertidos, gerando situações adversas e, por vezes, divertidas, ou escandalosas pensando nos padrões do início do século XX. Marie também brincava com sua autoimagem, subvertendo sua feminilidade com ironia. Neste autorretrato do casal, Marie e Bullet aparecem fumando, e por mais bobo que isso possa parecer hoje em dia, Na época, uma mulher fumando demonstra autoridade, independência e, principalmente, uma afronta aos homens, já que o cigarro era visto como uma coisa masculina.